O Banif tem uma presença hoje na Corviva, que tem uma pessoa, a Dona Minda, que passa a falar para você. Senhora Minda, a senhora poderia falar-nos um pouco sobre o Banif e a BCN e como poder ajudar a comunidade caverdeana aqui? Ok, boa tarde. O Banif poderá, em conjunto, ajudar o BCN porque nós podemos, com uma licença estadual do Estado de Massachusetts, temos a autorização para enviar remessas de dinheiro para qualquer país do mundo. Nós, como estamos ligados ao BCN, como o setor Abreão Lima disse que 51% do BCN é tido pelo Banif, nós podemos, através do nosso escritório em Fall River, nem só enviar as remessas para Cabo Verde, como também apoiar a comunidade caverdeana no preenchimento da documentação para a apertura de contas e até mesmo para serviços de notário público. Porque uma das coisas, o serviço que nós prestamos em Fall River é o serviço de notário público. Então, se as pessoas estivessem interessadas em ter mais informações e entrar ao contato do senhor, qual seria? Podem ir ao escritor que está localizado no 1645 Pleasant Street em Fall River ou então através do telefone 508-673-5881. Tá bom, obrigada. Obrigada. Qual é a mensagem que o senhor Lima queria deixava para a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos em relação ao BCN? Em relação ao BCN, nós devemos estar atentos, porque nós devemos estar com presença forte, com presença digna e com presença que deixa qualquer um de nós orgulhoso de ser cliente do BCN. Tá bom, obrigado e boa sorte na missão de Inus Lina Merck. Obrigada.